Então, assim, aquela pessoa que sente dor na lombar o dia todo, tá sentada, sente dor na lombar, vai fazer exercício, sente dor na lombar, a gente queria saber, a pessoa queria saber se existe também algum exercício, alguma coisa que ela possa fazer. Tá, assim, a questão da dor é multifatorial, tá? A gente pode, tem pessoas que têm dores, até, assim, dores crônicas, que não tem motivos, assim, por motivos aleatórios, que não se sabe a natureza dessa dor, sabe a causa dessa dor, pode ser dor por estresse, por depressão, e também pode ser por condizentes mecânicos, tá? Então, sempre fortalecer a lombar vai ajudar nessa dor? O exercício em si, ele tem estímulos que ajudam, tá? Então, assim, mas pode ser exercício de estabilidade abdominal, mas pode ser uma corrida também, tá? O exercício de forma, a gente pensa muito na questão do exercício de uma forma, de um efeito local, né? Mas o exercício em si, se você tem dor no ombro e faz perna, você tem uma analgesia sistêmica do corpo, tá? Então, o exercício em si, ele é bom para os casos de dor, em todas as condições, são raríssimas condições que o exercício é contraindicado, tá? Então, por isso que você tem dor no braço, no ombro, você fazer perna, é indicado pelo efeito sistêmico, não só ao efeito local da prática do exercício. Pode ser, em algumas condições, que dores lombares aumentam a rigidez e a tonicidade de algumas musculaturas que tendem a ser mais tônicas. E isso causa uma desproporção ali nesse contexto de tonicidade e isso prejudica e exacerbe a dor, tá? Então, para esses casos, o que que a gente acontece? A gente tem, por exemplo, algumas musculaturas chaves, tá? Que a gente tende a estar mais rígidas, que a gente tenta liberar. Algumas a gente já fez aqui, que é quadril, parte anterior do quadril. Então, essa mobilidade anterior do quadril é interessante, tá? Outros contextos que são importantes, por exemplo, que está muito associado à dor lombar, é a rigidez de rotação interna. A falta de rotação interna, na verdade, mobilidade interna. Então, assim, deita. E um dos músculos que são muito tensionados, principalmente do quadril, é o piriforme, tá? Então, uma das ideias que a gente tem é a gente fazer aquele alongamento que faz com a perna cruzada aqui, Lohani. Puxa a coxa para você. Pega dentro da coxa aqui. Não, outra, outra, outra. Por dentro aqui. Aqui. Isso, é esse aqui. Por quê? Que eu estou alongando essa perna aqui, o piriforme, dessa coxa aqui. O que não pode acontecer, tá? Quando eu vou alongar, por exemplo, a Lohani, então, o piriforme é um músculo importante. Até a... A gente tem a síndrome do piriforme, né? Que o músculo fica muito tensionado e ele acaba comprimindo o nervo ciático, tá? Mas é um músculo que, geralmente, ele fica muito rígido, que ele é um dos músculos profundos do quadril, que ele tem um reflexo tônico. Então, ele fica hipertensionado. O músculo que fica hipertensionado, ele coloca a articulação em uma condição não saudável. Essa rigidez muscular, ela pode comprimir vasos sanguíneos, comprimir nervos, isso tornar esse ambiente doloroso, tá? Mas o que ela está fazendo aqui, ó? Ela está perdendo a coluna, ó. Então, eu tenho que pegar, ó, para cá, ó. Eu tenho que fixar a pélvida dela, enquanto eu faço movimento de rotação interna. Desculpa, rotação externa, tá? Por quê? Porque o piriforme, ele é um rotador externo, quando a perna está estendida. Quando o quadril, quando o quadril está estendido. Quando o quadril está flexionado a 90 graus, o piriforme, que é o rotador externo, ele se transforma em um rotador interno. Ele inverte a sua ação. Então, num ponto, isso é importante para a gente saber de sinal de elogia. Num ponto, o músculo faz uma ação, quando ele está numa outra amplitude articular, a sua linha da fibra muscular está diferente com relação ao eixo articular, ele inverte a sua função. Então, o músculo que ele é rotador externo, quando o quadril está flexionado, ele roda interno. Então, por isso que para alongar o piriforme, eu rodo externamente. E quando eu vou alongar o glúteo, o piriforme, eu tenho que alongar flexionado em rotação externa, nesse movimento aqui. Então, é importante realizar, alongar posterior, alongar anterior de coxa. É interessante para alívio lombar. O que a gente utiliza? Flexiona os joelhos. Fazer a ponte. A própria ponte faz a força, que se mobiliza a coluna. Você vai distensionando a musculatura paravertebral, acionando o glúteo. Importante a gente falar assim, estende o quadril com a contração do glúteo para cima. É uma forma de trabalho, de distensionamento da musculatura paravertebral também, quando a gente faz a ponte. O outro exercício que eu passei para vocês, estende o braço, eleva os dois joelhos. Ela movilizando aqui no quadril, a perna para um lado, perna para o outro, controlando com a respiração. Aí ela vai soltando, vai massageando essa musculatura da coluna lombar, quando ela faz esse tipo de exercício. E o outro exercício também muito interessante, é o gato camelo. Fica de quatro a pois. E a pessoa pode praticar todos os dias? Isso sim. Vai soltando a lombar, vai fazendo esse movimento, vai massageando a coluna. Então pode fazer. Ela vai enrolando a coluna, como um todo, fazendo um camelo, um sessão, solta o ar, e faz o gato. Estende a cabeça, estende a lombar. Então isso vai soltando bem a coluna. Então exercício de mobilidade, que quem às vezes fica muito tempo sentado, dá graças a Deus quando faz essa mobilidade ali. A coluna é hidratada, é vascularizada, vai mobilizando o tecido como um todo, e isso traz um relaxamento nessa posição também. Na yoga, né? Na yoga. Muito feito na yoga, que tem sido muito corporado na musculação também. É importante que a pessoa faça esse movimento associado à retroversão e à anteversão da pelve para fazer essa mobilização. Quando você não tem nenhuma carga direta, você pode mobilizar, não tem problema nenhum a fazer dessa maneira que a própria Lohane está fazendo. O que eu gosto de fazer também, às vezes adequar esse exercício para o tipo da postura que a pessoa tem. Então, se a pessoa... Eu faço como um todo se a pessoa tem algum desconforto na lombar. Mas, por exemplo, se a pessoa é retificada da coluna torácica, eu não peço para a pessoa fazer o gato. Por quê? Porque você vai incentivar uma postura que a pessoa já é padrão daquela pessoa. Então, eu peço para ela fazer o redondinho, faz o redondo, para ela mobilizar essa coluna torácica, solta, volta, parou até o neutro. Ela não reforça o padrão que ela já apresenta. Porque eu quero mudar o padrão. Eu quero melhorar, sair da condição que já é presente para ela, que já é usual para ela.